a peruca tá saindo tamo junto meu bom que você manda para nós boa noite manomba você cicla uma dura e uma década por semana por três meses você não vou ficar eu sou meio cego tá dá um desconto aí boa noite mano vou ciclar uma dura e uma década por por semana por três meses será que a caveira vai a caveira vai mudar a lata cara ou de farmácia vamos jogar real né você vai mandar por 12 semanas aí você vai mandar 250 de dura cinquentinha de deck se for underground vão botar aí 250 de dura e 200 de deca vai depender do seu treino sua dieta se a sua preocupação é com a sua afeição é muito mais da dieta tá é muito mais da dieta dieta que vai fazer secar isso aí tá mas geralmente é é difícil você secar o rosto a geralmente é mais no final de uma preparação se você for atleta manda um diurético faz alguma estratégia que você fica mais caveirudo né tá ligado para nós eles mortais é muito difícil cara muito difícil secar rosto o que é massa Ricardo colou na área tamo juntos queridão obrigado pela presença o que mais o Guilherme antes de fazer um ciclo é necessário o exame sempre na minha opinião sempre sabe por que tem marão fala assim cara é eu vou mandar igual falei vou mandar um oral aqui vou mandar um super drol mais mais hepatotóxico que tem é o famoso derretedor de fígado é é oral aí você já por causa do seu estilo de vida seu sei lá como fast-food você já tem esteatose hepática você já tem gordura no fígado seu fígado já tá com alteração de TGO e TGP aí você manda um aí você não faz exame ó tô de boa tô naturalzão tô de boa aí você não manda para dentro super drol aí você inventa de mandar 10 semanas de super drol meu amigo fila de transplante vai dar ruim vai dar ruim fígado é uma praga porque assim eu tô usando um exemplo bem extremo tá fica dá uma praga porque fígado não dói normalmente fica não dói você vai tendo problemas entendeu vai tendo dor de cabeça problemas de estômago e tal mas você não sente ai meu filho tá doendo ai eu tô com esteatose hepática não tem isso tá não tem o o Whindersson Nunes teve esse problema né o Whindersson Nunes começou sei lá tem alguns colaterais ter algum começa a passar mal fraqueza aí foi fazer um check-up descobriu que esteatose hepática dele tava nível 3 quase assim né tava quase uma cirrose aí foi que ele foi para o esporte tal deu uma trabalhada melhorou a qualidade de vida porque ele tava bem ruim mesmo beleza é o Tom Alcântara baromba da nossa comunidade da Ana Fortalecida Maromba uma deca de farmácia por semana é suficiente para dar uma melhorada nas articulações então é o Tom o Elton o Elton meu queridão você é da comunidade vem me perguntar sobre deca para articulação a gente fala de deca que é é para ficar grande parceiro a gente não fala de deca para medicação para tratar não brincadeiras à parte cara deca tem um poder aí de ver de de né dá uma lubrificada as articulações mas aquela coisa na minha opinião é tipo sei lá você mandar deca para articulação se você é é um cara novo se você é um esportista se você treina na minha opinião é a mesma coisa que você pegar um caminhão de bombeiro para pagar o cigarro de alguém entendeu a mangueira de bombeiro ali de um caminhão para pagar a cigarro porque cara tem tanta coisa melhor e com menos colateral do que deca tá aí eu vou mandar 50 miligramas de deca semana para as articulações terceira quarta quinta semanas e tá reclamando que sua libido caiu simples assim entendeu ah mas tem um caso de um idoso que mano cara idoso tá lá preocupado com libido aí vai socar deca para dentro do idoso que tá nem aí não libido não ter libido não ter libido tá nem aí só que o pessoal não fala entendeu pessoal não fala igual que o pessoal fala assim ah deca only é o que há aí você chega no especialista para assim pô mas eu mandei deca only minha libido caiu mas é que você não não contratou o meu a minha minha mentoria entendeu me contrata na mentoria que aí eu vou te falar para você mandar pequenas quantidades de testo quando necessário parada é essa então tome muito cuidado com essas informações que rodam aí na internet beleza que mas cabrão bada está falando Guilherme Cauã como conseguir durateston anota aí irmão primeiro passo marca uma consulta médica aí você vai no médico endocrinologista né nutrólogo lá você chega e fala assim quero usar durateston aí ele vai te passar uma receita médica aí você pega essa receita vai na farmácia e compra porque é fácil achar durateston na farmácia tá é mais fácil achar durateston na farmácia do que achar algum médico que te receite durateston para fins estéticos é isso aí irmão é isso aí tá aqui a gente não fala de contato não tá Cauã se alguém te me responder aí ah eu tenho um contatinho aqui tá onde que eu dou bando os dois quem pergunta e quem avisa beleza estamos juntos aí irmão seja bem-vindo a live teu Nogueira 51 likes vamos fazer ações cara vai não dá nem ó 51 likes 55 simultâneos 55 marombas na live não dá nem é fazer surra de cinetola não dá né mas me me dera acrescentar já faço um cruz a mano então conta a história direito né é quanto a história direito não maromba eu já usa aqui uma testa e tô querendo mandar uma deca para aí fica complicado né o tão tamo jantes do maromba na live do monster cast tem link da lander do paraguai será que é verídico do cara eu não sou eu não sou como é que eu vou dizer é churrasqueiro irmão não bota minha mão no fogo por ninguém tá eu já falei e volta a dizer até admiro do você fazer essa pergunta porque assim cara quase toda live eu falo isso você quer saber se o contato é original da lander lan você só vai ter certeza o dia que o pessoal da lander lan falou assim nós patrocinamos o podcast pulso o atleta tal e o contato que ele indica aí é garantido só que os caras não fazem isso o que que a lander lan faz ela pega um atleta leva lá na fábrica dela visita a fábrica o cara faz um vídeo tal e a forma que ela tá dizendo seguinte olha o maluco que ele indicar aí como contato possui grandes chances de ser quente mas nós aqui no paraguai não podemos dizer que é contato porque a gente não pode fazer propaganda no brasil entendeu aí pega o cara e leva lá para visitar a fábrica e tal negócio todo nessa parada de resto meu irmão é a mesma coisa que eu pegar um contato e colocar aqui na descrição entendeu deu deu ruim lá para o govonoide né na na treta dele com o fernando marques deu ruim ele botou lá um contato entendeu a fábrica da lander lan desconhece ó botou porque quis é a parada é essa só que assim tem tem uma projeção grande né aí deu lá treta com o fernando marques fernando marques pegou e falou um pouco peraí essa já estão sabendo tudo que aconteceu então é nessa pegada mas a fábrica mesmo ela pula fora certeza a gente nunca vai ter irmão beleza o que mais o Renan boa noite maromba começa a ciclar amanhã 250 de dura semana alguma dica para prevenir espinhas cara espinhas não tem gente se você tiver pré-disposição até espinhas cara você vai ter espinhas tem até alguma medicação alguma coisa que você pode mandar para amenizar mas não vai acabar sabe enquanto você tiver humanizando o pessoal manda rocultam espironolactona olíolá sal palmeto mil que triste e sabonete de enxofre né alguma coisa nesse sentido assim claro que não vai mandar tudo junto entendeu E aí